Vamos falar de uma história aqui que virou uma novela. Você lembra que a gente teve uma série de reportagens feitas lá na Avenida das Torres quando essas chinquenes foram instaladas. Como assim chinquene, Juliano? Quando você fala de chinquene eu lembro de Fórmula 1. É mais ou menos isso. Olha o que o carro tem que fazer quando passa por esse trecho, ó. Ele tá vindo numa pista, ele joga pra outra e torna o sentido. Acontece que nós tivemos acidentes com mortes registrados aí. Nós tivemos uma semana terrível quando essa sinalização foi colocada e muita gente desavisada, muita gente que não sabia que por aí havia essa mudança drástica na sinalização, acabou batendo, acabou infelizmente perdendo a vida como neste caso, tá? Infelizmente aí, onde nós tivemos o registro desse acidente com mortes, nós chegamos a questionar a CMTU à época, mas por que que não tira? Por que a chinquene? De onde vocês tiraram essa ideia? Só que aí tem aquela história, né? Ah não, mas foram técnicos. Ah, o IPUL! Foi o IPUL que projetou. Não, tá autorizado. Quem é o Juliano? O Juliano é engenheiro de trânsito? O Juliano entende alguma coisa? Então fala pra ele que a sinalização vai ficar do jeito que está. Um ano se passou. E agora descobriram que isso aqui tava errado. Agora descobriram que iam precisar tirar. Que não ia dar certo. Olha! Um ano! E eu acrescento nessa vinheta, Condorito. Londrina! Dá pra acreditar nisso? Um ano se passou. Até eles perceberem que aquilo que a gente bateu na tecla lá no começo, depois dessa morte. Põe a imagem dele de novo pra mim do acidente aqui. Porque é importante mostrar que a gente teve vida perdida ali. Pega o nome pra mim, por favor, Fabi. Da vítima desse acidente, um jovem que acabou desviando de um carro que tava vindo ali pela Avenida das Torres. E acabou, gente, batendo contra um outro veículo. Caiu da moto e infelizmente perdeu a vida. Qual o nome dele, Fabi? Meio-dia, 18. Vamos ver a reportagem? Daqui a pouco eu falo disso. Após a pintura em cima das faixas e a retirada dos tachões, os motoristas podem seguir em linha reta, neste trecho da Avenida das Torres, zona norte de Londrina. O zig-zag que a chiquene exigia já é coisa do passado. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, CMTU, realizou uma pintura por aqui e retirou de vez a sinalização que rendeu muita polêmica quando foi instalada, em junho de 2019. Seu Agnaldo tem comércio na região há 12 anos. Ele sempre criticou a sinalização antiga. O pessoal não estava acostumado e tinha que fazer, tipo, aquela chiquene, virar para lá, virar para cá. Chegou até a acontecer alguns acidentes leves, não graves, mas leve aconteceu. Então, era muito difícil mesmo. Em junho de 2019, esse trecho da Avenida das Torres ganhou faixas elevadas. Com o redutor de velocidade, não tem jeito. Os motoristas precisam tirar o pé do acelerador. Por isso, a pintura polêmica acabou perdendo sentido. E agora, a CMTU decidiu fazer a retirada. Com esse elevado ali, ficou bem melhor. Diminuiu bastante a velocidade dos veículos ali naquele cruzamento. E, inclusive, até aqui em cima, ficou mais lento. Ficou bem melhor, hein? A implantação do novo formato de sinalização tinha sido aprovada por meio de um estudo, feito por uma comissão de trânsito coordenado pelo Ministério Público. O objetivo era evitar que motoristas abusassem da velocidade no local. Mas, em poucos dias, acidentes foram registrados. E testemunhas colocaram a culpa no serviço executado pela CMTU. Eu sabia que esse negócio ia dar esse tipo de coisa, entendeu? Porque não tem sentido, cara. Se não havia dessa aqui, uma via rápida, cara. Fazer um negócio disso aí, você vem com dois carros. Chega ali, um tem que... Se um não parar para o outro, vai ter que fazer o quê? Um vai bater no outro. Entre os acidentes mais graves, está um envolvendo um rapaz de 24 anos. O motociclista morreu em outro ponto da avenida, onde a CMTU também fez a mesma sinalização. Apesar de muitos culparem as chiquenes, testemunhas contaram que o jovem fez uma ultrapassagem em um local proibido. Eu acredito que existiam outras possibilidades de sinalizações, ainda mais por uma via secundária a Saoel Quinde, como é Alexandre Santoro, né? A que aqui a gente conhece como Avenida das Torres. Agora, com a finalização do novo serviço na Avenida das Torres, o que se espera é que os motoristas respeitem a sinalização e que não ocorram mais acidentes por aqui. Tá aí, gente. Põe as imagens pra mim, por favor, do acidente lá com morte. Acabei de levantar a informação ali, ó. O acidente foi dia 23 de junho do ano passado. A vítima, o Felipe Ferreira dos Santos, de 24 anos. Vamos ao vivo pro local com Lamartine Cortes. Lamartine, por que a CMTU retirou a sinalização? Perceberam que tava errado? Pois é, Juliano. É a pergunta que todo mundo tá fazendo nesse momento, principalmente quem passa por aqui com alguma frequência, né? Eu tô aqui com o Major Dalben, que é diretor de trânsito da CMTU. Major, a pergunta. Por que a retirada? Bom, nós estamos agora sinalizando toda a avenida das Torres aqui. Tá tendo um retoque geral na avenida. Já tem a instalação da faixa elevada nas proximidades. E aí perdeu a efetividade da chinquene. Como nós estamos a catinta aqui fazendo a sinalização, nós retiramos ela também, visto que a faixa elevada já tá reduzindo a velocidade com maior eficiência aqui no local. Ou seja, na avaliação de vocês, o objetivo dela não foi atingido, é isso? É, com a faixa elevada não foi atingido, porque o pessoal respeita mais a faixa elevada, que é um similar ao quebra-mola. E com isso faz com que os veículos reduzam a velocidade com mais facilidade. E a chincene aqui, o pessoal desrespeitava a sinalização, né? E isso colocava em risco até mesmo a vida das pessoas, como se fosse um sinal vermelho. Desrespeitou a sinalização, a probabilidade de acidente é grande. Inclusive, a gente mostrou agora, relembrando, já que houve um acidente com morte, né? Em uma das chinquenes instaladas no ano passado. Nos estudos que vocês tinham, né? Pra instalar, qual que era a expectativa? Olha, a chinquene, ela é uma atividade, uma sinalização indicada dentro do caderno de mobilidade do Ministério da Infraestrutura. Então, é uma das possibilidades de você sinalizar a via fazendo um estrangulamento da via para que os veículos reduzam a velocidade. Como você não tem aqui estacionamento dos lados da via em que ela fica mais larga, há essa possibilidade do pessoal aumentar a velocidade com a pista ampla que tem e a boa visibilidade que tem no local. E essa sinalização era para reduzir a velocidade. Infelizmente, as pessoas preferem um obstáculo físico para que ela possa realmente reduzir a velocidade, que é o caso da faixa elevada. Então, ela perdeu a sua objetividade aqui. Então, só relembrando um pouco as datas, a chinquene foi instalada em junho de 2019 e meses depois a faixa é levada ali bem no meio da avenida. Com a instalação da faixa, a CMTU já estava verificando que a chinquene não estava funcionando? Sim. Com a instalação da faixa, a chincana perdeu o seu objetivo porque a redução da velocidade já é lá embaixo, na faixa. Com isso, nós aguardamos um melhor momento para fazer a retirada da chincana, justamente agora que nós estamos revitalizando toda a avenida das torres com a nova sinalização. E daí aproveitamos a oportunidade. Major, só aproveitando a sua presença aqui, com relação às estatísticas que a gente verificou aí um aumento no número de atropelamentos em Londrina, mesmo num período de pandemia em que as pessoas estão circulando menos. O que explica isso? Olha, infelizmente, nós vemos o seguinte. Como diminuiu o fluxo de veículos, fluxo de pessoas. Nós estamos aí sem aulas, que isso já dá uma movimentação de pelo menos uns 20% no trânsito da cidade. Acreditamos que houve um excesso de velocidade, um excesso de descuido também por parte dos motoristas em aumentar a velocidade. Como esse que passou aí, sem respeito nenhum, né? Então, você vê que nós tivemos aí uma diminuição do número de atropelamentos, mas uma gravidade no número de óbitos. Nós passamos de 9 para 10, mas num padrão menor. Era para ter, com a diminuição dos atropelamentos, diminuir também o número de óbitos, né? Numa proporção aí de 108 para 7 óbitos. E, no entanto, não foi isso que ocorreu. Nós tivemos aí um aumento de 42% na violência. E violência está ligado justamente com a velocidade, o impacto, né? A gravidade do impacto é contra o pedestre. No caso do atropelamento, nós verificamos que foi maior. Major, para encerrar, diante desse número, o que fazer? Quais são as possibilidades da CMTU? Olha, nós estamos na campanha Olhe, sinalize, para que o pedestre se oriente melhor na hora de atravessar a rua. Fique na calçada, espere na calçada próxima à faixa, espere, através da sua sinalização, estendendo o braço, que os motoristas e motociclistas, principalmente, parem para dar a preferência dele atravessar a rua na faixa com segurança. E os automóveis aí, os veículos, respeitem a sinalização, diminuam a velocidade ao se aproximar das faixas, tendo a oportunidade de parar com segurança para que o pedestre atravesse. Nós precisamos que o pedestre, ele perca a vergonha de sinalizar para que o motorista pare para ele atravessar a rua com segurança. Nós temos observados aí que o pedestre, ele fica na calçada, às vezes olhando para baixo, olhando no celular, olhando em sentido contrário ao veículo, esperando que o motorista pare para ele sem que ele tenha que sinalizar. Isso é mais difícil, o motorista até finge que não vê o pedestre ali, e aí o pedestre perde a paciência e acaba atravessando também de forma sem prevenção. e o motorista, por sua vez, com excesso de velocidade ou com falta de atenção, acaba se envolvendo em acidentes ali. Então, Sérgio Diretor, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Então, Juliano, esse é o recado, né? Para a pessoa, quando for atravessar, ela tem que fazer esse gesto aqui. Claro que não é aqui, porque ela tem que fazer o gesto lá. Vamos mostrar agora, na faixa de pedestres, nesse caso ali, a travessia elevada. Faça o gesto, espere, obviamente, o motorista parar, respeitar, e passe. Você tem esse direito, a faixa foi feita para isso. Essa é uma ótima observação para quem vai atravessar na faixa elevada. Faça o sinal. Tem que fazer o sinal e o motorista tem que respeitar. Juliano. Tá certo. Obrigado, Lamartine. Meio dia e 29, né? Que a CMTU faça parte dela, né? É. Assumir que fizeram errado lá com a sinalização, ninguém assume, né? Ah, não é bem. Aí bota atropelamento no meio ali, a coisa se mistura toda. É, mas de verdade, fizeram a caca lá atrás na sinalização, mexeram agora na Avenida das Torres. Essa história de atropelamento era um outro assunto aí, mas já entrou aí. É, isso também é muito preocupante, mas... Meio dia e 29, né? Junta tudo. A gente não consegue falar de nada direito. A gente tem que comemorar sim que depois da nossa luta aqui, a gente conseguiu que a sinalização ali na Avenida das Torres fosse retirada, que aquela chinquene, que aqueles tachões, que tudo aquilo fosse retirado ali da pista, tá? Era o mínimo que a gente precisava para garantir. Aí sim, segurança para quem passa por ali. Meio dia e 29... Música...